O convidado que eu chamo a seguir não é caro, mas passou por esta casa no final dos anos 70 e princípio dos anos 80. Foi o homem que deixou a sua marca naqueles que tiveram a oportunidade de aprender pela sua matura. É também por ser o maestro do centro da vida. O nosso convidado é o senhor Manuel Pereira Lopes Vieira. Sou Gabriel, seja bem-vindo a esta casa. É uma albedria para todos nós, principalmente para aqueles com quem conviveu e estão aqui presentes. O senhor foi maestro desta banda, quantos anos de que se recorda? Eu tive tantos anos a dirigir as bandas, foram só simplesmente 33, ainda podiam hoje estar ao serviço. Mas por iria do destino e devido à minha firme disciplina, não digo das faltas de respeito. E então obtei no dia, disse muita vez, no dia em que eu deixar a banda de batalhas, vou tocar para a fila argónica da minha terra. Se me lá quiser, estou lá atualmente a tocar, a pergunta iria-me ser feita, mas eu desenvolvo já. Estava a tocar trompete, a banda não tinha trompas e eu dirigi-me ao Lester Rock e disse, Beto, a banda não tem trompas e eu estou disposto a tocar trompas. Comprei uma trompas de 350 euros, do que é um concerto, não é verdade, o maestro torna aqui da banda ao vivo, mas era uma trompas de 350 euros, não se esqueça. Tive de convidar a minha família para ir ao ouvir o concerto ao Teatro José José da Silva, para me garantirem que eu podia comprar uma trompas muito mais cara. E, de facto, quando eu cheguei a casa, percebi a boa notícia. As filhas e a esposa disseram, não, tu mereces uma trompa com um outro som. Porque, tecnicamente, como disse, eu depois perguntei ao outro homem, acho que está aqui. E um outro, exatamente, já passou por aqui também. Se, de facto, tinha dado algum proveito de um concerto, disseram que sim. E, tecnicamente, em termos senhores, era uma trompa de 350 euros, portanto, aquelas alunos dos 300. Mas eu estou a tocar na banda dos poços, enquanto o maestro, ou os maestros por lá passaram, quiserem, ainda me sinto com o espírito, para fazerem esse trabalho. Vou agora convidá-lo a dirigir a banda como obra musical, que foi tocar no entume pela primeira vez há, precisamente, 32 anos, cujo ator é o seu irmão, Leonardo Vieta. Vamos praticá-lo aos fundadores desta filarmólica de Santiago de Morales. Vamos lá. Aplausos 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 Abertura 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 Amém. 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 Foi diretor desde 1976 a 2006, foi um dos impulsionadores do Centenário e também é no seu tempo que nasce a Escola de Música. E entrava em elementos femininos na banda. Sr. Fernando, quero contar como aparece na direção da fila agora. Eu vou ler o que tenho escrito, porque nunca fui dado a grandes oratórias e optei por escrever e vou ler. Solicitar-me que desse meu testemunho acerca do que mais me marcou nesta data histórica, 1980, 100 anos. Porém, permitam-me que recolhe quatro anos no tempo, a base de abril de 1976. Por esta altura estava a Filarmónica Muriunda. Esta casa estava a cair. Na verdade, desde outubro do ano anterior, sem direção, estava descida ao Arturo Quintas, desde Zé Carvalho. Sem mestre, sem ensaios, os estudantes dispersos e sem vontade anímica de continuarem a conversar. Competi à Assembleia Geral tentar solucionar o problema e em reuniões sucessivas acabou por haver alguém que se propôs tentando, parecia impossível, arranjar uma direção. Desta tentativa acabou por surgir a direção, tomou posse em abril e a voz salveu. Alguém apoiou a direção dos irmãos, mas que, de mãos dadas e com a vontade enorme de servir esta instituição, o auditor a longas a tarefa de mobilizar em primeiro lugar os estudantes, a quem pedir um voto de confiança para mais ou menos sacrifício. Foi ressuscitar a moribunda Filarmónica. De tal forma que, aos passados 36 anos, aqui está cheia de vitalidade e juventude. A todos, por não possível, teríamos nessa data este autêntico milagre, o meu pessoal muito abertado. Saltando do tempo, a aproximação do centenário surgia e havia a necessidade de fazer aula que marcasse dessa data histórica. A própria data de aniversário era desconhecida, sabia-se que era 1880. A data que existia nos tratados era 12 de setembro. Propôs-se a direção tentar arranjar o historial, pelo que o homens à tarefa, ouvindo as pessoas mais idosas do lugar, antigos e existentes e não só. Nesta altura, o padre Dr. José Fernandes de Almeida encontrou no arquivo municipal a escritura de fundação da Filarmónica de Santiago de Baratos. E ofereceu-se para ajudar na compilação histórica da fundação, o que a direção aceitou. Através desta escritura ficou-se a ter a certeza da data, 28 de setembro, e de quem eram os fundadores da instituição. A sua direção, por lá, em procurar os descendentes desses homens e em consultas sucessivas ao registro de casamento e batizados na paróquia, e após horas infinitas de pesquisas, surgiu finalmente a árvore genealógica de 1860 até 1980. Entretanto, o Dr. José Fernandes de Almeida compilou todo o historial, que em maio de 1980 foi apresentado em sessão soberba, dando início às comemorações do Centro de Águas. Para preparar os festejos, a reação convidou o Dionísio Rodrigues, homem incansável, nos deu a mão e se desdobrou em contactos para que, na festa, nada faltasse. A data aproximava-se, o programa estava delineado, faltando apenas unimar alguns pormenores, quando, no dia 12 de setembro, sofreu toda a população em geral e a fila harmónica diretamente, uma volta de Ribeiro. O fornecimento do então diretor Joguinho Clemente da Oliveira Properta num acidente de deviação, quando tratava de assuntos do Centenário. Este foi um dos pontos da universidade que mais me marcou e que fez viver muito sentimentalmente a festa do dia 28 de setembro. Outro que foi só um dúvida, um orgulho de ver cumprido e, precisamente, de ver cumprido e, precisamente, 100 anos após a fundação, no dia 28 de setembro, ver tantos músicos, mais de 300, reunidos no recinto da escola, a tocar a marcha dos fundadores em conjunto. Para terminar, este foi o ano em que, efetivamente, se começou a virar a página da fila harmónica, pois já havia raparigas a aprender música, embrião que se transformou no que é hoje a nossa fila harmónica. que ganhajam todos que permitiram que tal fosse possível. Aplausos 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 A Aplausos Quando falamos em cultura, não é só música. Há outras atividades culturais e a fila harmónica teve, durante alguns anos, um grupo de teatro. Tinha como nome, Gato. Grupo Amador Teatro Oficina. Foi um grupo que, na altura, teve uma grande atividade, porque se envolveu na representação de várias peças, e eram eles que faziam tudo. Mas, para sabermos mais por nós, eu chamo o Sr. José Maria Gonçalves de Vigário. Aplausos O Sr. José Guilherme vem para aqui em 1971 e sai em 1974. Comece de senador e passa também para a direção. Ele sai, ele leva-se na cena várias peças. Tem-lhe o Sr. Pedro? De todas, praticamente, foram 13 anos, e durante esses 13 anos fizemos aqui umas 13 ou 11 peças, que não foi só para nós, mas foi também para muitas populações aqui da burgundezas, porque nós, além de trabalharmos juntos, fazíamos representações ali, chegámos ainda a Nazaré, Torres Novas, Guia, eu sei lá, corríamos aqui, seca e meca, mas uma coisa é certa, é que nós fazíamos isto com uma certa paixão, era a questão da paixão, e íamos para todo o lado só com uma recomendação, não subimos dinheiro, mas no fim da representação, estávamos sempre um discozinho, um farinha assado, um espinguinho, havia sempre qualquer, nós não fazíamos as representações com mais nada, não fazíamos dinheiro, mas era uma consolação, fazíamos a representação, e depois no fim, tínhamos muito dinheiro, e tínhamos um bocadinho de farinha assado, ou foi assim, era uma satisfação, mas há um monte de espécies que passaram, algumas, pelo menos, que têm ali, têm ali nas imagens, mas, claro, nessas representações, houve coisas muito engraçadas, situações muito engraçadas, um bocado orgulhoso de ter proporcionado um estatuto próprio a certos atores, e depois, entraste pelo menos, porque vinham para aqui, muito acanharos, muito, e feçadinhos, não sabiam dizer duas palavras, e ao fim de uma ou duas representações, eles eram completamente destemidos, eram coisas fantásticas, abertas, confessadoras, Há colegas aqui, estou a ver aqui alguns, que são exemplos disso mesmo, no caso de Fernando, e outros, que são exemplos disso mesmo, que foi com muito orgulho, que eu contei aqui, diversas peças de teatro, que eram peças montadas, não havia ninguém a montar cenários, éramos nós que montávamos os cenários, éramos nós que pintávamos os cenários, estou a ver ali no ecrã, uma fotografia muito interno, e o autor da fotografia que estava no meio, que era o doutor Figueiredo Barros, que eu consegui que ele viesse aqui a ver a estreia da peça, A peça tinha sido representada na televisão, um ano ou dois antes, mas nunca tinha sido representada em palcos da província, e eu conheci-o, a vir cá, venho, venho cá, propósito, vi o mensal em geral, e depois vi a representação, e gostou, vem-se de cá estar, e dizia-me ele mais tarde, foi uma reprodução extraordinária, o poder de estar dos mandatos, havia dentro do grupo, não vou destacar uma pessoa ou outra, mas havia muita gente com vontade de fazer qualquer coisa, e quiseram muita coisa, como lembro-me agora, essencialmente, e fundamentalmente, por uma pessoa que já não faz parte dos ditos, que era o José Augusto, mais conhecido pelo José Carabinho, não é? José Carabinho, que era um impulsionador da estreia, era um abraço direto, pintava, montava, e depois no meio disto, havia cenas engraçáveis, não era o caso de uma representação que não estávamos a fazer, salvo erro, salvo erro, salvo erro, ruim interno, havia aqui um pão, porque geralmente já muita gente não se acorda disso, sobretudo acima da zona lá, não, havia aqui um pão, havia uma cortina, o outro pão, e estávamos a fazer a apresentação, temos os olifotes acesos aqui na terceira, e um, a cortina, que estava a cair em cima de um holofote, também da peça, é claro, com o calor do holofote, e aqui nós é um calor muito grande, aquilo que vem a começar a arder, e estava na cena, o José Alexandre, que estava sentado na mesa, com uma garrafa da aguardente, e estava a ver a aguardente, e quando começou a cortinar o leito, a gente na plateia, começou a fazer o horno, e o José Alexandre volta-se para trás, e vem aqui lá a arder, e não está com as mentiras, agarra uma garrafa da aguardente, e psss, e o Pablo com a aguardente, da aguardente, bem, e como estas muitas outras situações, numa cena também, como outra peça, que se ao ver, era a super juliana, em que era necessário, havia uma cena, em que era necessário, queimar papel, um recebia uma carta, uma carta para o aluno, estava com uma lareia acesa, tirava a carta para o aluno, e depois entrava num segundo personagem, e dizia, chegue daqui, vai para a escala, só que nesse dia, isso aconteceu uma vez, só para a escala, mas nesse dia, mas não para a escala, nesse dia, esqueceu-se do leito da aldeira, esqueceu-se dos postos, para acender a aldeira, para deitar a aldeira, para a escala, para a escala, e então, no meio daquilo tudo, ele não podia deitar para lá, a carta, porque a carta, não se queimava, ele não está com medo, mas rasga a carta, com um gesto normal, e a tira, e depois, percebe-se a situação, que no meio daquilo tudo, a resta-nos a constelação, temos feito, obras muito, e temos feito aqui alguma coisa, por esta casa, que eu a partir, mas também a altura, comecei a constelar, também com a minha, eu passava aqui, pela parte das noites, aqui em Assais, eu lembro que, isto, quando eu vim para aqui, para o teatro, praticamente, não tinha cadenas, não este jeito, eu conseguia arranjar, uma lenda, juntamente, com o Fernando, e com o meu irmão, arranjamos uma lenda, de ir buscar, estas cadenas, com um teatro, de Lisboa, um teatro de Lisboa, que estava meio falido, e assim, conseguimos trazer, as cadenas para cá, e pusemos as cadenas, e durante muito tempo, funcionaram, assim as cadeiras, fizemos um brilhareto, não é, assim como as cadeiras, claro que as cadeiras, eram velhas, ou seletas, arrabidas, mas, o que é verdade, é que duraram, ainda muito tempo, aqui as cadeiras, para todas estas coisas, eu vou, olha, consultar, eu tenho lá, as fotografias também, tenho uma série de fotografias, eu recordo, consultar, eu de vez em quando, agarro nisto, e vejo as fotografias, para dar, a certa distância, ver a coisa, tem parágrafo, mas entretanto, eu digo parágrafo, porque, ausentei de leiria, durante, portanto, e, e pronto, e a coisa, percojou, mas, todas estas coisas, deixam-me a certa saudade, porque, criei amigos, criei, criei personagens, são autênticos personagens, hoje em dia, entre, os bons atores, e as minhas atrizes, e, no meio disto, também fiz alguns casamentos, e mais a mais, não sou casamento, mas fiz alguns casamentos, alguns casamentos, só surgiram no teatro, não é verdade, não é verdade, e, é verdade, não é verdade, mas era que, isto, foi com muita satisfação, com muito orgulho, que eu trabalhei, em teatro, aqui nos Balances, eu lembro-lhe também, conseguimos trazer cá, uma peça de teatro, que nessa altura, era um bom humor, é pra isso aí, com Mário Pereira, e a Delphina de Rutos, conseguimos trazer-nos cá, fizeram cá dois espetáculos, eles adoraram o Estado por aqui, adoraram o que o seu público, o povo do Noutro, aquilo, eram os espetáculos profissionais, não tinham nada a ver com os nossos, mas, foi um orgulho, ter trabalhado aqui nos Marates, e ter trabalhado aqui no Noutro. Aplausos. 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 Aplausos.